Não quer perder nenhum vídeo na hora que sai? Ative o sininho das notificações para ficar sabendo de todos os vídeos e de todas as novidades do canal. E fala galera, beleza? Ative o sininho de vocês. Hoje o vídeo é de Faça-me no Heitor 17. Hoje eu vou apresentar esse mod dessa drone de STS9770. Acho que é assim que se fala, eu sempre me confundo esses nomes, mas acho que eu falo do jeito certo, pelo menos em pronúncia. Eu estou aqui na Fazenda Bacuri e eu peguei o mapa BR porque ela aparece mais com as escolhidas do BR. Ela tem esse pneu mais fininho, os da frente pelo menos é mais fino. Coloquei esse girassol que já tem aqui direto no mapa. Aqui tem, se o vídeo ficar muito longo e precisar de bazooka, eu tenho esse trator e esse caminhão ali. Para qualquer coisa, talvez o próximo vídeo de apresentação vai ser desse trator aqui, caso vocês queiram. Se quiserem, já peçam agora nos comentários porque só se quiserem mesmo que eu trago. Ele é bem bacana até, mas é isso. Então, vamos aqui para a coletadeira, que é o que importa para esse vídeo. As opções dela. São as opções normais da ONT H aqui, ó. São as opções normais, é retirar o cano, o X... Ela não tem nada especial para mexer, ela é normal, só que é a ONT H aqui no caso, né. Vou dar um pequeno corte, mas é isso. Vamos aí, começando a colheita. Como eu falei, nós estamos aí no mapa fazendo Bacuri. Ela já está começando a sujar as rodas, então é sinal que ela tem que sujá-la. Eu estou com uma hora que suja as rodas e ela está com uma fumaça diferente. Aqui, ó. Está com uma poeira diferenciada, eita, a falha. Ela está bem bacana até. Eu não sei se ela vem com plataforma, porque quando eu fui comprar... Eu não sei se eu vou esquecer de adicionar, mas aqui, ó. Eu não estou vendo a plataforma dela. Não sei se você fica aqui, onde está, mas não tem a plataforma dela. Qualquer coisa, qual comando qual com o jogo, já ficou bem bacana. Como para girassol só tem as asas da capela, então eu já peguei direto isso aqui. Mas é isso. Olha que bacana aqui em si, como é que é. Bem diferente esse estilo dela ali, subindo, fazendo chafarias aí. Vamos colher aqui na primeira pessoa, para eles verem um pouquinho. Ela não tem nenhuma pessoa mesmo, deixa eu ver. Ela não tem não. Essa é essa mesmo. Os faróis dela funcionam. Dessa tecnologia aí, que eu estou comendo esses mod, essa luz diferenciada. A minha menina tem uma energia extra, que este tipo de luz diferenciada aí, ó. Bem bacana até. E aí tem uma luz no cano. Ó. Tem a luz no cano também. Oxe. Estranho, essa textura da vez do cano. A luz. Vamos adiantar esse tempo aqui, para fazer uma colheita noturna, então. Eu acho que vai ser bacana. Então vamos colocar aqui assim, ó. Para tirar tudo nele. Assim. Pronto aí. Vou fechar o cano aqui. Vou deixar escurecer o tempo aí, para poder ir fazer uma colheita noturna. Eu acho que vai ficar bacana. Aí pronto. Desliga aqui. Deixa eu ver se esse girassol está rendendo, não é? Não está. Deu 2.800 litros ali. Ou é libras, não sei qual é a medida que eu uso aqui no farm. Mas essa deu 11% dela. Então cabe bastante. Deixa eu ver aqui na loja para mostrar para vocês. As especificações dela, já que eu também não mostrei. Aqui ela tem um aluguel 400 por dia. 224 cadáveres. Ou 310 cavalos. Ela comporta 808 litros de diesel. Deve ser diesel. E 53 km por hora é o máximo. E onde é que está o negócio de capacidade dela? 25 mil litros. É bacana, até. Olha, a colheita noturna ficou bacana. Ficou bonitinho. Aqui está as setas funcionando também. Deixa eu ver na frente se tem seta. É, tem... não. É, acho que não. De novo, deixa eu dar um pequeno corte aí, né? Eu estou com meio com a voz do meu, então... Estou tendo que dar um tipo de corte no loja. Mas é isso. O mapa aí, para quem não viu, eu já fiz um vídeo para vocês terem esse mapa aí. Para quem estiver gostando do mapa. É um mapa bem grande. É um mapa BR, inspirado no Mato Grosso do Sul. Aquela Volvo que eu mostrei lá atrás. Já tem vídeo dela também, aí no canal, se quiser conferir. Ela é multipola. O vídeo se chama... Transportando-me mais, alguma coisa assim. É ele. E é isso. Aqui, ó, fica a nossa sete. O vídeo eu não estou querendo deixar muito longo. Eu vou... Acho que está ali, dá tempo de eu buscar o Pelator Lago. Deixa eu deixar aqui. No H. Você vai reto, cara. Aí, vamos lugar aqui. Bora lá, bazucar ele. Gente, a maçã da cultura derrima. Ó, muito bacana esse Pelator Lago também. Acho que eu já vou fazer em seguida o vídeo dele. Esse aqui tem uma especialização. Tem uma opção aqui, ó. Mas eu vou deixar para o vídeo específico dele para vocês verem. Que talvez é o próximo. Isso depende de vocês, se vocês querem. Opa, tem uma travadinha. Essa sete parece ser meio pesada. E também deu aqui um negócio ali, ó. De pagar... Olha em cima o preço, ó. Estou pagando ele aqui. Bugou por causa daquele um pouco de FPS. O Pelator Lago corre bastante, ó. Vai para 70 pontos, por lá. Para que os pneus sujam. É bastante, ó. Olha o que esse funcionário está fazendo. Estou fora do personagem. O que você vai fazer? O personagem... O personagem... O personagem, eu acho. Esperar aqui, né? Enquanto ele não desvirar. Para não passar muita escultura. Tá, aqui segurando. Quando eu descargar ele, eu já finalizo o vídeo. E talvez já grava em seguida o vídeo aqui do Trator. Para vocês... Que quiserem. Mas acho que... Eu to meio que já na pressa para upar esse vídeo para vocês hoje na sexta. Então acho que eu vou ter que gravar direto. Depois eu volto aqui e gravar o vídeo de Andeira aí. Para esse trator. Opa. Vamos lá, o funcionário. Vou te empurrar lá e ver se vai mais rápido. E virar e logo vai. Foi mais rápido. Vamos dar uma volta aqui. Espero que não vai bater não. Agora que mais vai descargar. O bloco é que você tem um cano bem longo. Ela vai estar com um Trator bem flipado. E ainda... Não precisa se preocupar com distância. Se vai dar ou não. Para quem ainda não está sobre essa bazuca. Que é o original do jogo. Então... Seja de link. Ela já veio originalmente. Para quem não sabe, talvez. Ah, é. Agora com essa luz aí da cultura dele. Dá para ver como que é esse trator. Nos primeiros furos. Ó. Bem bacana. Tá descarregando. Tá ficando na frente. Aí. Então galera. Eu acho que ela já está descarregada. É, já está. É pessoal. Dei uma engasgada aqui para finalizar o vídeo. Então eu já desisti. E vou fazer uma outra finalização. É isso galera. Esse foi o vídeo. Se gostaram, não deixe seu like. É de seus favoritos. Fui. Quarta feira. Talvez o vídeo é desse... Ahn... Nesse janjura aqui. Que é o... O 83... Não, 8530. Tem outra versão dele também, mas... É isso galera. Fui. Fui. Tchau. Tchau.